Seguindo a nossa cobertura, a 49ª Couro Moda, aqui no Expo Center Norte, eu visito agora o stand da nossa artista plástica, Ariadne Decker, que quase a metade desses 49 já está conosco. A gente estava fazendo contas aqui antes da entrevista. Tudo bem? Fazendo contas. Tudo bem, tudo bem aos telespectadores. De novo, é um prazer te ter aqui, te receber aqui no nosso espaço. É um prazer estar aqui na Couro Moda novamente. E em 49... Faz desde 2002 nós participamos da Couro Moda, com algumas falhas no meio, no período que eu estive na prefeitura, no período da pandemia agora. Então, assim, não são 20 feiras, são 20 anos, mas não são 20 feiras. Muito bem. E sem dúvida alguma, sempre nos impressionando com a tua arte aqui. e muito ligada ao calçado. É pelo fato de tu ser hamburguense com muito orgulho? Sim. O tema de sapato, ele surgiu na minha vida em 95. Eu sempre trabalhei com o tema de sapato, pouquinho, um pouquinho. Fiz uma sapataria ou outra. Mas aí, em 95, eu recebi o convite para fazer o painel do Centro Tecnológico, que hoje está lá no IBTEC, um painel de 5 metros por 1,5 metro. E para esse painel eu fiz uma pesquisa enorme. Eu fui em empresas, eu fui em curtumes, eu fui em depósitos, em lojas de materiais, fui em muitos lugares. E aí, dessa pesquisa, eu fiz o painel e sobrou muito assunto. Daí eu fiz mais uns 40 quadros que eu fiz uma exposição individual no Estúdio Arte Integrada sobre esse tema. E daquela exposição, muita gente viu uma porção de trabalhos com o tema de sapato. E logo depois, eu recebi o convite para participar da FIMEC, da FIMEC, quando eles estavam lançando a marca Brazilian Footwear. e na sequência, fui convidada da FIMEC para a FENAC, da FENAC para a Coromoda. Inclusive, passou aqui agora, por isso que ela estava abanando o Francisco, né? O Francisco. Então, assim, de lado aí, depois ele viu os trabalhos e quis trazer para a Coromoda e nós viemos e a partir daí ele nos levou para a WSA Chuchou em Las Vegas duas vezes e tantas outras feiras que nós participamos também. Tudo começou dessa maneira. Muito bem. Eu acho que é gratificante, né, Ariadne, poder a tua essência, porque eu digo que em cada quadro tem a essência da artista, né? Hoje, boa parte do Brasil e alguns lugares do mundo conhecem. Sim, sim. Esse trabalho tem um alcance bastante grande em função das feiras. O público das feiras é muita gente de fora. Os importadores e os exportadores brasileiros também gostam de levar os trabalhos para fora do Brasil. Eu tenho trabalho sobre sapato no mundo inteiro mesmo. De Rússia a Canadá, dando a volta. Tem trabalhos do mundo todo. do África do Sul. Tem mesmo muita coisa. Desde os coros esticados, quadros de sapato, quadros de sapateiro, retratos de sapateiros que eu fiz e muita coisa mesmo. Então, é um tema que me deu uma visibilidade muito grande para o meu trabalho. Muito importante mesmo para mim essa participação. As feiras são uma vitrine genial, assim. Elas nos colocam na vitrine do mundo mesmo, assim, para que mais pessoas possam ver sem a gente precisar ir até elas. Muito bem. Parabéns, sucesso. Eu estou vendo ali mais uma comercialização agora de um quadro e acho que deve ser gratificante, né? Tu finalizar mais uma feira tendo a certeza de que está no caminho, né? E as pessoas estão levando um pedacinho, né? Cada um leva um pedacinho da aliagem para casa. Ah, é muito... É gratificante mesmo, Cláudio. Sem contar que isso me proporciona poder continuar trabalhando, né? Eu continuo trabalhando com o tema de sapato. Sempre surgem ideias novas. Sempre tem coisa nova que nós estamos inventando sempre. E é gratificante, sim, a pessoa gostar do teu trabalho o suficiente para ela comprar e levar para ela. Isso... Não tem preço. É, tem o preço do trabalho, né? Não dá para dizer que não tem preço. Tem preço. Mas a gratificação é muito grande. Sucesso e um bom ano para nós. Uma boa feira aí. Ah, igualmente. Que seja que 2023 seja um ano excelente para todos. Aliadne Decker conversando conosco com nossa artista plástica com muito orgulho de Novo Hamburgo para o mundo. Esta cobertura da Couromoda. Couromoda. Circulando pela 49ª edição da Couromoda aqui no Expo Center Norte eu encontro o nosso presidente do IBTEC Paulo Gribler que está aqui acompanhando, né? Afinal de contas é o setor onde atua o nosso IBTEC sem dúvida alguma eu costumo dizer que essa aqui é a feira que dá o pontapé inicial do ano, né Paulo? Verdade. Mais uma vez uma alegria estar aqui participando aí na KTV Vale sempre uma grande parceira do setor do Corírio Calçaliz. No meu caso aí você é um grande guerreiro aí do setor a gente só tem que agradecer a oportunidade que vocês dão para a gente falar um pouco do setor do Corírio Calçaliz. Realmente nesse ano é um ano desafiador para a parte econômica a parte política a parte de mercado cliente a economia internacional também tendo enormes desafios a gente está aqui para recomeçar o ano com a Coromoda uma feira muito tradicional tem mais de 50 anos a IBTEC também fez 50 anos nós ainda estamos nas comemorações de 50 anos exatamente para celebrar esse momento aí de retomada de melhoria oportunidades que a gente tem na área de exportação oportunidades que a gente tem no mercado interno um setor crescendo algumas empresas crescendo muito então a gente está aí exatamente para prestigiar a Coromoda esperando o ano de 2023 desafiador para o setor empresarial mas tenho certeza que o setor já passou por vários desafios esse é mais um e a gente vai terminar um ano muito bom. Bom, tu estava visitando aqui uma importante associação a Viacava que é a Associação Brasileira das Indústrias de Artefatos de Côr de Artigos de Viagem quer dizer está sempre fazendo conexões porque juntos em algum lugar chegaremos é isso? Exatamente aliás é o que a gente faz mais a função de um presidente de uma entidade é muito mais relacionamento mercado cliente eu adoro visitar a empresa fechar negócio gosto de fazer área comercial gosto de fazer essa parte institucional relacionamento esse tipo de coisa visitar tu visita a Sebrae tu visita as associações vai aqui com a promotora Coromodo Francisco sempre um excelente anfitrião os veículos sempre sendo muito atenciosos para com o setor e para com o IBTEC também então a gente está muito feliz e a Viacava do Mário o Mário um dos mais tradicionais um dos velhos guerreiros que a gente chama ainda os cascudos dessa geração toda eu sempre brinco com o Mário que nem a nossa geração assim como é que eu posso dizer a gurizada nova hoje tem outro pico outro ritmo a gente está aí com mais de 40 anos aí na estrada então a gente tem parceiros do Mário e da Viacava que faz um serviço fantástico presta serviço para o setor é uma alegria muito grande e a gente tem uma união tem uma parceria a gente sempre se encontra aqui nas feiras sempre trocamos ideias o próprio a Viacava usa os produtos serviço do próprio IBTEC então a gente está aqui conversando e fazendo até prestando serviço e a verdade é uma eu sempre digo assim na vida o que sobra no final são os amigos e os relacionamentos eu acho que é legal bacana ganhar dinheiro tu tem um reconhecimento pelo profissional pelo empresário pelo executivo que tu tem ao longo dos anos mas os amigos é que ficam então eu tenho assim hoje na fase da vida que eu tenho é essa essa congratulação numa feira que tipo assim em dois três dias todo mundo praticamente está aqui junto a gente conversa dialoga e também surgem muitas oportunidades eu conversei aqui com o Sebrae tanto São Paulo está aqui com o Birigui com o Jaú com o Franca outras associações de classe próprios veículos que são muito importantes para a gente e a gente sempre troca ideia com as próprias empresas a gente tem vários projetos em andamento então esse momento é bem importante de confraternização congratular conversar trocar ideia e como é o pessoal já com o tempo a gente já cria além de um vínculo profissional empresarial é um vínculo de amizade já então a gente só tem que agradecer eu acho que a vida ao longo do tempo vai criando essa espiritualidade essa generosidade essa grandeza de espírito que a gente tem que ter exatamente esperando que as empresas cresçam que evoluem e é muito bacana a gente ver os elogios que digamos o setor tem que a instituição que a gente preside já há 10 anos o VTEC hoje crescendo evoluindo esse ano nós também crescemos ano passado 20% queremos crescer mais 20% investir em pesquisa inovação tecnologia sermos um centro de excelência e também é da disposição do setor empresarial eu acho que uma instituição ela conta ela presta serviço e as empresas seus associados crescem evoluem é essa a principal finalidade da gente então é exatamente desejar a todos os empresários aos veículos o Rodrigo até o pessoal que é o super gente na mais alto que late nível e ao mesmo tempo também desejar fazer com que o empresário acredite cada vez mais no seu negócio mesmo com os desafios que a gente tem a gente sempre sobreviveu sempre trabalhamos em prol do setor vamos novamente arregaçar as mangas focar no cliente desenvolver novos produtos novos serviços ver novos nichos dar uma atenção especial para os colaboradores da organização rever processo rever o sistema de formato ter o marketing tudo que tu faz exatamente para a gente ter um ano de 2023 eu tenho certeza você me brinca assim 2022 talvez tenha sido o melhor ano do IBTEC que eram 50 anos esse ano nós vamos ter também até o dia 7 de outubro continuamos 50 anos e tenho certeza que 2023 vai ser o melhor ano de nossas vidas sucesso sempre obrigado igualmente para vocês também Paulo Griebler IBTEC há mais de meio século trazendo a tecnologia para o setor coreiro calçadista seguindo a nossa cobertura especial da 49ª Couro Moda seguimos aqui no stand Estação Moda RS onde vamos conversar com o nosso presidente da CI Diogo Loic sem dúvida alguma um belo projeto 15 empresas estão aqui uma parceria que deu certo entre a CI SEBRAE prefeituras uma grande oportunidade de uma feira internacional que eu costumo dizer que abre o ano do setor coreiro calçadista não é presidente? Sim é uma feira que é um termômetro do setor começa o ano aqui já com expositores apesar de a gente estar vendo a feira um pouco mais compacta é uma feira que está diversificando é uma feira que está unindo a Couro Moda com a Preta Portê então traz moda na sua essência e o stand coletivo aqui que é o Estação Moda como já diz o nome é auto-explicativo é moda também na sua essência aumentamos de 12 então para 15 expositores um pós-pandemia uma retomada do crescimento eu sempre digo que a gente não sai do zero a 100 por hora em milésimos de segundo existe uma retomada o setor cria confiança muitos compradores externos nós vimos aí que a Couro Moda fez a lição de casa então mais importante do que ter corredores cheios é ter os estandes com compradores e isso está acontecendo então nos parece que vai ser uma feira muito boa clarecendo ainda para dizer resultados só depois do fechamento mas muitos compradores visitantes estrangeiros e outros estados e nós aqui no nosso estande Estação Moda estamos bem felizes porque recebemos assim como temos o apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul do SEBRAE e das prefeituras estamos aqui hoje com a prefeita de Novo Hamburgo que tem várias empresas expondo lá da cidade recebemos o governador do estado em exercício que é o vice-governador Gabriel Souza recebemos o secretário de desenvolvimento econômico Hernani Polo então uma importância muito grande aqui para a feira e para o nosso estande coletivo pelas autoridades públicas do estado do Rio Grande do Sul Eu estou falando entre as entrevistas e as conversas que a gente tem durante a feira que é a questão da qualidade e não quantidade Exatamente quantidade era antes da década de 90 quando a gente fazia o que faz a China ainda né retomando agora dos lockdowns que faz a China é quantidade e a gente não tem como competir mais com isso tanto que o nosso mercado brasileiro ele reduziu muito no calçado e abriu esse espaço para os chineses que tem um custo país muito menor e nós nos desenvolvemos nós evoluímos por um calçado de alta qualidade então hoje a gente sempre diz o nosso calçado brasileiro está muito mais para a Itália do que para a China e isso acaba se refletindo nas feiras também então a gente não vai ter aquelas feiras gigantes como era a nossa FENAC há 50 anos atrás e vamos ter feiras mais focadas com mais qualidade com alta moda que é o que traz também o Estação Moda não é só exposição é toda uma preparação das pequenas empresas que tem marca que estão desenvolvendo marca para ter marketing para ter qualidade para ter inovação então tudo isso gestão indicadores o Sebrae faz isso muito bem mede toda essa evolução das empresas com indicadores e isso reflete aonde? lá no produto final lá no lojista que então vem aqui buscar essa qualidade toda o meu destino é mais além vislumbro o que está por vir abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma o passado eu quero é seguir em frente sou livre para ser quem sou e também para ser muitas eu vivo para me transformar eu vivo para anunciar o novo um novo tempo um novo estilo um novo horizonte eu vivo para ser a nova cara da moda SIC 30ª edição eu encontro o nosso presidente da associação dos municípios do Vale do Rio de Senos prefeito da cidade de Estância Velha Diego Francisco prazer em rever o amigo em primeiro lugar prazer é meu prazer estar aqui junto nesse estande coletivo aqui no projeto Estação Moda bom você sabe é um projeto que deu super certo há mais de 20 anos é uma parceria da ACI do SEBRAE do Governo do Estado e também de prefeituras da região aqui a gente vê o potencial e como que é forte esse segmento ali na nossa região a gente tem aqui 15 indústrias micro e pequenas empresas que estão aqui com seus produtos e já fazendo negócio lançando tendências vendendo fazendo enfim o ano acontecer e eu fico muito feliz com o presidente da ANVAR com o prefeito de Sansevelha vir aqui poder apoiar esse projeto e conferir tudo de perto bom eu preciso te perguntar como é que está a Estância a gente está começando um novo ano tu está aí seguindo firme no teu mandato acho que é o mais jovem da região o gurizinho que faz muito que faz serviço de homem grande como diz como é que está sendo essa experiência para ti perfeito lá em 2020 ainda quando vencemos a eleição 2021 foi um desafio de certa forma eu acredito que nem só pela questão da idade também mas porque ser prefeito é algo diferente diferente de administrar uma empresa privada então mas assim um grupo técnico com pessoas ajudando câmara de vereadores empresários a comunidade sempre com muita paciência com muita confiança no nosso governo então já em 2021 a gente consegue fazer algumas entregas em 2022 foi um ano muito especial conseguimos apoiar a indústria criamos leis de incentivo lei de liberdade econômica tudo isso para desenvolver para alavancar então o crescimento o desenvolvimento econômico da nossa cidade pensando nisso também não deixamos de investir na educação em segurança para criar um ambiente melhor para quem investir na cidade para ter um funcionário com uma qualidade de vida boa e ainda no ano passado começamos então com um pacote de asfalto que sem dúvida eu arrisco a dizer que é o maior da região serão mais de 40 milhões de reais que a gente vai investir em asfalto começamos em 2021 em 2022 foi mais de 20 ruas asfaltadas e agora nesse ano a gente segue a todo vapor já entregando obra já licitando obra nova já anunciando novas licitações então a cidade está num clima está virado num canteiro de obra numa entrada vai ter obra também na outra entrada também vai ter obra no acesso principal então a gente fica feliz porque consegue fazer isso no momento que a cidade aposta na renovação que vem um jovem muitas vezes com desconfiança por parte da população então a gente consegue fazer a entrega isso eu acho que é o mais importante que está acontecendo bom, a gente está numa feira destacando aqui indústrias e recentemente eu destaquei o teu distrito industrial que é uma referência na região quer dizer é um dos segredos do sucesso valorizar a indústria para que a indústria automaticamente vai gerar a economia do município vai trazer emprego renda sem dúvida tem que valorizar a indústria e aí tem algumas pecinhas chaves algumas frases assim que eu considero muito importante que não adianta trazer novas empresas se não manter as que a gente tem então tem que ser feito um trabalho muito grande muito importante de visita de ouvir os empresários de ouvir aquela aquela comunidade aquele grupo de pessoas que está gerando emprego e renda e saber se estão sendo atendidos se tem alguma coisa que o poder público pode melhorar então nessas visitas que a gente fez algumas pessoas diziam olha tem pouco horário na linha de ônibus a passagem está muito cara então a gente reduziu a passagem de ônibus ela foi ainda em 2022 ela foi para R$3,30 então uma das passagens mais baratas na região mantemos as empresas atraímos novas empresas lei de liberdade econômica lei de incentivo uma das leis mais modernas eu diria do estado porque como a gente não tinha nenhuma lei de incentivo ou tinha que era muito precária o que a gente fez ainda na época junto com o Gilberto junto com o Gabriel Berles a gente pegou no estado prefeituras que tinham as melhores leis de incentivo a gente fez uma tabela em Excel mesmo foi pontuando o que cada lei tinha de melhor em cima disso a gente construiu a nossa e falando no parque industrial a gente percebeu que outras gestões não fizeram errado não estou aqui para julgar elas se preocuparam em vender os lotes em vender os lotes para novas empresas para atrair empresas porém as empresas compraram e não conseguiram realizar o investimento então ficava lá aquele lote parado o que a gente fez um trabalho muito forte desde janeiro de 2021 que é conversar com aquela empresa ver se ela tem condição de tirar o projeto do papel se sim o município estava lá à disposição junto com o setor de planejamento urbano com o setor ambiental setor de projetos própria captação de recursos com instituição financeira se não tinha condições olha era uma outra época eu consegui comprar hoje não consigo mais construir então a gente começou a fazer a reversão essas empresas com anuência da prefeitura e da câmara de vereadores vendiam para outras empresas que querem e estão se instalando no município então se a gente não fez prefeitura não fez novos editais para vendas de terrenos mas a gente pegou aqueles que não eram utilizados e aí passou de certa forma para outra empresa e está dando um resultado extraordinário está virado num canteiro de obra tem poucos terrenos disponíveis e aí agora a gente anunciou recentemente mais uma avenida lá ao lado da Iorra Alimentos ao lado da futura instalação da Luz da Lua a gente vai investir 4 milhões numa avenida com asfalto onde vai abrir novos lotes que a gente vai poder também estar disponibilizando ali para a região Prefeita de Novo Hamburgo Fátima Dauti que está aqui desde o primeiro minuto da abertura da feira prestigiando estamos aqui no Estação Moda que é o estande do estado do Rio Grande do Sul o maior estande da feira são 15 empresas que estão aqui expondo e comercializando seus produtos a prefeita sempre diz que a prefeita iniciou nesse setor e tem um carinho enorme por esse setor mas sabe também da importância desse setor sim a importância do setor coreiro calçadista para o estado do Rio Grande do Sul e para a nossa região ali a região de Novo Hamburgo na nossa cidade eu tenho dito aqui eu estou desde a abertura como tu falou participei da abertura nos convidamos esteve conosco aqui o vice-governador que está governador em exercício Gabriel Souza também o secretário de desenvolvimento econômico o deputado Hernani Polo e ali no momento do início na minha fala eu comentei sobre isso essa minha história com o setor coreiro calçadista que eu sempre falo e tenho muito orgulho de falar que eu venho meu pai era sapateiro eu trabalhava com sapato me criei no meio do sapato e sei da importância deste setor que precisa sim ter um cuidado uma visão um olhar desculpa um olhar especial por todo o momento que nós estamos passando sem dúvida alguma o apoio da administração pública a esse estande e também ao setor num todo eu costumo dizer está aqui sim prestigiando a economoda mas assim está em outras feiras que acontecem lá mesmo no estado vai estar conosco na FIMEC porque sabe da importância também desta feira quer dizer o setor num todo tem o apoio da administração por saber da importância dele não só para a economia mas como para qualidade de vida emprego é um conjunto de ações exatamente o setor as empresas as indústrias de calçada elas geram muito emprego porque é manufatura então precisa de muita mão de obra e aqui estar aqui a prefeitura de Novo Hamburgo apoia as empresas as pequenas empresas lá da cidade de Novo Hamburgo dentro aqui do estande coletivo junto com o governo do estado o SEBRAE toda a organização por parte da associação comercial isso aqui já é um trabalho feito há muito tempo e assim que eu assumi retomei eu acho que alguns vão lembrar seis anos atrás quando eu assumi a prefeitura o Novo Hamburgo não estava dentro do estande coletivo do Rio Grande do Sul e nós trouxemos e hoje todas as empresas que estão aqui sempre elogiam muito esse movimento porque ganhou em qualidade para o nosso setor do calçado na cidade de Novo Hamburgo então a gente vai continuar firme com este propósito não só na Coromoda mas também nas outras feiras para que a gente possa ajudar a desenvolver e ajudar a crescer essas empresas e é interessante que o SEBRAE faz todo o acompanhamento e tem esses indicadores desde que começou essas empresas tiveram um crescimento tanto no design do calçado melhor vendas crescimento da própria empresa e é isso é esse o objetivo no momento que tu apoia tu tem que ter o resultado também e a gente tem notado isso agora com o nosso diretor da Coromoda Jefferson Santos primeiro muito obrigado pela parceria de alguns anos já parabéns por mais uma edição acho que já começa a contagem regressiva para 50 anos a 50ª edição da nossa Coromoda acho que sem dúvida alguma o dever de missão cumprida nesse último dia nessa quarta-feira é isso? primeiro obrigado pela presença tu que já conhece como sempre que está com a história da família e principalmente o caminho que a Coromoda teve nesses 49 anos está aqui conosco levar o teu público evidentemente sempre notícias do setor e cada vez mais torcendo para o crescimento das nossas vendas e do varejo sim, o desafio foi grande nos últimos dois anos e meio principalmente na colocação das feiras de negócios no Brasil inteiro e também no mercado evidentemente com tudo que nós já tivemos de desafios nos anos anteriores a Coromoda veio fez uma boa feira nesses dois primeiros dias uma visitação muito qualificada bem pontual e isso nos deixou não só felizes mas os expositores que aqui também vieram fizeram um trabalho de posicionamento de marca de reposição de produto e também de venda de outono e inverno bem qualificada bem pontual já estamos nos preparando evidentemente para 2024 onde faremos 50 anos da companhia com um novo projeto um novo conceito numa data mais mais próxima do lojista do que diz respeito à compra logo depois do Natal no novo numa segunda quinzena de janeiro de 2024 com uma abertura também para a indústria de fora mas principalmente para a visitação latino-americana que vai ser um grande trabalho para 2024 então estamos fechando hoje mais um dia somos três dias de feira tivemos bons debates boas colocações e estamos cada vez mais acreditando no mercado calçadista e principalmente como falei com muitos lojistas que vieram nos dois dias apostando num ano mais promissor agora que nós estamos já sem nada nem política nem tampouco Omicron nem tampouco as nossas as dificuldades que passamos com as gripes mas vamos lá acho que teremos um bom ano e está tudo muito muito entusiasmado a questão da coromoda também não é só questão da venda da comercialização a gente está inclusive num setor aqui onde acontecendo grandes palestras né o Roberto Argenta o Jorge Bicho a Cristina trazendo importantes orientações e informações eu registrei o trabalho lá do Bernardo no Sebrae onde juntou lá três polos calçadistas aqui né Jaú Franca e Birigui né não digo ali do Sebrae da Arena trabalho fantástico os os coletivos que tu ia comentar é Franca né tem o seu coletivo e o Rio Grande do Sul com 15 empresas quer dizer então se for somar tudo o que acontece aqui na coromoda é positivo sim a edição né assim extremamente positiva sempre é um termômetro de como o mercado vai se comportar primeiramente nos próximos no próximo trimestre mas o ano como um todo e o trabalho das associações do Sebrae de Franca e o Rio Grande do Sul é muito importante porque essas novas empresas vêm ter oportunidades de se colocar no mercado e também mostrar o que tem de melhor em produtos valor tecnologia junto com as nossas palestras também que foram muito saudáveis para o nosso lojista que esteve conosco assistindo mas vamos lá o fechamento da feira está sendo muito bom e vamos cada vez mais como já destaquei ter um grande ano pela frente o ano que vem a coromoda vem maior e vem seguramente com uma visitação muito mais internacional parabéns sucesso luz divina no caminho sempre e é sempre um privilégio te rever estar aqui contigo vivendo as emoções de mais uma coromoda obrigado conto contigo ao longo desse ano vamos fazer um grande trabalho nos polos já a partir de fevereiro já falando de 2024 porque o trabalho é contínuo e vamos caminhar junto no ano de 2024 muito positivo para o varejo e para a indústria com certeza Jefferson Santos nosso diretor da coromoda conversando conosco nesta cobertura especial Música 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 Legenda Adriana Zanotto